Música Foi na Ilha do Maio que a jovem Maria Borges teve o seu primeiro contato com os bordados e por ser um trabalho que demanda concentração e paciência, a artista conta que advém daí o nome da exposição. Se eu escolhi aquele título de paciência, para fazer aquele trabalho, eu tenho que ter a sua paciência. Já por isso, eu me pôr o nome de paciência. Desafiada por uma amiga, ela entrou no mundo dos bordados, mais concretamente usando a técnica do ponto cruz, que possibilita uma forma popular de bordado em fios contados na qual os pontos têm o formato de X. O meu primeiro contato foi um desafio mesmo. Estive com a chinesa, que nós é amiga, e se está a fazer um cavalo, é desafio a mancada a conseguir fazer. É mostrando três pontinhos para mancada, tem informação para fazer aquilo. Naquele três pontinho, me desafio a cabeça para fazê-lo. Consegui fazê-lo, era um oito cavalo, consegui fazê-lo na três meses. Esta é a primeira exposição da jovem depois da sua estreia no Forte de São José, na Ilha do Maio. Maria é autodidata e conta que os temas para a execução do seu trabalho chega de diferentes formas. Tem um quadro que retratam cozinha, tem que ter retratado quartos, tem que ter retratado momentos de amor entre pessoas, tem que ter flores. Maria, que tem tido recepção positiva face ao seu trabalho, diz que já tem outro projeto em carteira, desta vez com os monumentos e heróis nacionais. A próxima exposição, o próximo tema que a gente está a fazer é ligar com coisas nacionais. Tem que fazer tipo de heróis nacionais, tem que fazer alguns momentos próprios de tipo funaná, três ritmos para enjunta, batuco, tabanca, funaná. Maria Borges, natural da Santa Catarina, sonha em ter o seu próprio ateliê para desenvolver a sua arte. A exposição Pachecha está patente até o dia 18 de agosto na cidade da praia. A exposição Pachecha está patente até o dia 18 de agosto na cidade da praia.